Oi bonitas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo no canal e hoje vou montar um kit aqui pra vocês resgatar aqueles vídeos que eu fazia montando kit de makes com produtos acessíveis, produtos baratinhos que vocês amam eu amo também, então vou mostrar os produtinhos pra vocês, vou aplicando no rosto também pra vocês já irem vendo como que eles ficam na pele então é uma opção, algumas indicações de produtinhos bem acessíveis que valem super a pena você comprar, você investir pra acrescentar no seu kit ou montar o seu kit do zero, então se você gosta desse tipo de vídeo, deixa like, compartilha com as amigas não deixe de me seguir nas redes sociais, tiktok e instagram pra ficar mais pertinho de mim, bora começar vou começar pelo hidratante, vou passar esse aqui da minha make, é o hidratante do mar morto dessa linha, esse é o produtinho que eu mais gostei, que é o único que eu achei que realmente vale a pena você investir esse aqui eu recebi, mas os outros produtos eu não curti tanto, mas o hidratante, ele é bem gostosinho e ele tem uma textura gel, então a pele absorve e não fica melequente, se você tem pele oleosa você pode usar se você tem pele seca você vai gostar porque ele deixa a pele bem macia, então é uma boa opção baratinha ele deixa a pele bem hidratadinha, bem gostosa e eu sempre hidrato o pescoço, tá gente? Não esquece não adianta hidratar só o rosto, não passar ali, igual protetor, não passar na orelha, não passar no pescoço e de hidratante pra área dos olhos eu consegui uma opção que eu mostrei pra vocês qual que eu comprei que é esse hidratante aqui da Ruby Skin, que é um gel creme contorno dos olhos, ação antifadiga tem ácido hialurônico, cafeína e camomila, camomila ajuda a acalmar, cafeína é bom pra olheira e o ácido hialurônico ajuda na hidratação, então é um ótimo produtinho pra você usar antes da maquiagem e colocar nas rotinas de skincare diária também e é um produto que era difícil achar, um produto mais acessível, uma opção baratinha e Ruby Rose fez esse favor pra gente, eu uso bem pouquinho, podia até pegar menos mas ó, e aí eu espalho com esse movimento circular, você pode aplicar no olho todo também não é só aqui na área da olheira, é todo o olho faz esses movimentos até o produto absorver, bem rapidinho, ele tem uma textura gel então a pele absorve, ó, você vai sentir que tá mais hidratado isso evita de acumular produto nas linhas, evita a base ficar feia nesse local e aí, eu separei também um produtinho de sobrancelha, gente, ele tá nos finalmentes aqui mas separei pra vocês porque era a única que eu tinha mais baratinha e que eu gosto que realmente funciona, já usei várias, mas nenhuma deixava os pelinhos no lugar e essa aqui, eu me apaixonei, paguei 10 reais ou 9, acho que lá na Shopee eu amei tem na minha listinha lá da Shopee de produtos favoritos, o link tá aqui na descrição então eu vou tentar passar o que tem aqui, primeiro eu gosto de dar uma penteadinha pra deixar já no lugar, eu sempre sigo a direção dos meus pelos mesmo eu não deixo muito pra cima e nem mudo muito o formato como eu não gosto, às vezes, de preencher, eu gosto de deixar mais natural eu só passo o gel e aí, ó, eu penteio aqui na direção dos pelinhos gente, isso faz uma diferença, assim, no acabamento do rosto no geral, sabe? fica mais apresentável, dá aquele ar de cuidado, de limpeza você tá com a sobrancelha bem penteadinha e no lugar, sabe? eu tô fazendo aqui antes da maquiagem, mas você pode também fazer esse passo no final tirar o excesso de produto que fica ali de base e pó e aplicar esse gel, tá? de primer, eu separei esse aqui, que eu sempre coloco esse, mas tem várias opções, gente a Ruby Rose mesmo tem outra opção de um primer mais siliconado que é aquele da embalagem preta, que ele é transparente que são as opções pra poros, que é o pretinho e esse aqui e tem também um primer gel, que é mais hidratante, que é bom pra peles mais secas mas, como eu nunca uso esse tipo de primer, né? eu sempre tento trazer pra mostrar pra vocês, pra vocês verem o efeito e acho que aí no 4K vocês vão conseguir ver a diferença percebe que o rosto tá bem viçoso, tá bem hidratadinho e esse tipo de produto, lembra que você sempre tem que aplicar só onde tem poros que normalmente é na bochecha, nariz, aqui nesse centrinho da testa, no queixo então olha pro seu rosto, observa, vê onde você enxerga os buraquinhos mais dilatados normalmente aqui tem pele misteriosa, que tem os poros maiores e aí você vai aplicar pressionando você não vai aplicar por todo o rosto, porque onde a superfície está lisa você vai fazer com que a base depois fique sambando ali e ela vai sair mais fácil ela não vai durar então é só onde tem poro, ó pressionando, você vai passar que nem como se fosse um creminho em cima dos buraquinhos, eu vou até tirar o excesso aqui porque ele rendeu muito não quero que ele vai aqui pra bochecha, pra lateral é só aqui, ó, onde vejo poros vocês vão ver que ele fica mais mate, fica mais opaco ajuda também a deixar aquela base mais lisinha depois o primer é a hora da base e eu também separei uma esponjinha baratinha, gente, que foi um achado acho que foi a melhor esponjinha baratinha que eu já testei mais fofinha, que eu mais amei que é essa esponjinha diamante que eu vou usar hoje aqui com vocês que eu acho que eu não trouxe no YouTube ainda testei lá no TikTok, então me segue pra você não perder que eu faço alguns vídeos lá que eu não faço no Instagram e não faço aqui ela já tá úmida, tá? Então ela já dobrou de tamanho, ela é super fofinha seca também mas olha isso aqui, olha a maciez dessa esponjinha o formato dela é perfeito, a cor dela é linda vou deixar o link aqui pra vocês na descrição e fixado no primeiro comentário também pra vocês comprarem porque vale muito a pena custou R$7,90 essa esponjinha e ela é maravilhosa, eu só quero usar ela e eu uso pra aplicar base, corretivo, pó, produto cremoso gente, ela é perfeita, ela encaixa aqui, ó muito boa, e ela é uma opção baratinha, uma versão da esponjinha da Mari Maria da Mari Maria não é cara, é uma esponjinha que tem um valor super acessível mas essa aqui é mais baratinha ainda e é boa, então corre lá pra você comprar essas coisas na Shein, quando é boa, esgota de base vou usar a Cover Up que é uma ótima opção de base acessível que tem um preço bom, que dá uma cobertura boa que dura, enfim é uma base de ótimo custo-benefício ela mudou de embalagem, essa aqui é a embalagem antiga mas eu tô só esperando essa aqui acabar que eu vou comprar a embalagem nova, ó vou aplicar uma quantidade eu uso na cor MM2 e aí a gente vai espalhar com a esponjinha e ela tem um tamanho super fofo, né? a outra eu acho que também tem um tamanho ótimo pra você deixar ela nesse sé, pra você carregar enfim, ela fica no tom certinho pra minha pele gente, olha isso aqui, olha como ela encaixa aqui no cantinho sério, essa esponjinha, olha isso aqui ela é muito boa e ela é muito fofinha ela é muito gostosa o toque dela, assim, na pele é muito bom nesses cantinhos da orelha também que ela chega super bem aqui no olho ai, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa uma camada base aplicada aqui com a esponjinha eu acho que vou fazer uma segunda camada aqui que dá pra construir e vai ficar ainda mais bonito base aplicada de corretivo, gente um dos meus favoritinhos aí dos mais baratinhos e recentes é esse aqui da linha Fuse Mood da Ruby Rose que eu já falei com vocês também tô gostando muito e usando bastante o da Stay Fix então são ótimos corretivos tem muitas, muitas opções quero testar mais esse ano com vocês novos corretivos que é um produto que eu amo e que sei que vale a pena demais testar e achar um produtinho acessível ó, apliquei nos pontos que eu gosto sempre de usar e vou espalhar com a esponjinha também que essa esponjinha diamante é vida só no pontinho aqui mais na olheira aqui no nariz que eu gosto de dar uma coberturinha extra de contorno, blush, iluminador eu separei um produto que vai ser assim ó, mão na roda vai resolver todos os problemas em um só que é essa paletinha multifuncional da linha Fuse da Ruby Rose que ela tem o iluminador ela tem o bronzer ela tem o blush dois tons de blush dois iluminadores e dois bronzers um opaco e um com brilho e aí eu só vou aplicar um pouquinho de blush cremoso que eu acho que vale super a pena pra maquiagem durar mais e esse aqui é lindo é fácil de espalhar fica uma cor muito bonita que é da Louis Anse da linha Honey eu já fiz vídeo aqui mostrando eles pra vocês em comprinhas gente, ele é uma fofura vou aplicar, ó ó, apliquei uma sujeirinha só encosto ele assim mesmo ele é bem pigmentado então eu vou colocar um pouquinho e vou espalhar com um pincel bem fofinho vou dar uma espalhadinha nele aqui olha que linda cor que ele dá ele fica muito bonito ele tem um acabamento mais glossy assim ele fica mais viçoso e aí você pode deixar assim ou sei lá a gente vai selar aqui com essa paletinha e aí, ó eu vou usar esse tom mais laranjinha também e esse tom ele tem um brilhozinho ele tem um pouquinho de cintilância bem leve mas tem, ó dei uma exagerada vou vim com a esponjinha diamante, ó em volta dando uma batidinha pra suavizar acho que eu vou passar um bronzer bem de levinho eu vou pegar esse que tem brilho que é um pouquinho mais claro ele é extremamente pigmentado então eu tiro bem o excesso e vou só aplicar aqui, ó um pouquinho abaixo do blush pra dar um bronzerzinho a mais e um pouquinho na testa também tiro bem o excesso e aplico esfumando pra ficar bem sutil pra dar só uma corzinha de leve a hora de brilhar a gente vai aplicar o iluminador vou usar esse tonzinho mais claro gente, que ele é lindo vou ter que passar o dedo pra vocês verem olha isso aqui coisa mais linda que são esses iluminadores a Ruby Rose nunca faz iluminador feio né é só coisa que brilha muito e o Ruby Rose se destaca aqui nos meus vídeos de indicação de baratinho porque são produtos que eu amo e realmente valem super a pena e de leve aqui no queixinho que eu gosto também de pó pela primeira vez eu vou indicar um compacto assim só o compacto porque eu gostei muito desse blushzinho da Anitta aqui dessa marca e ele é muito baratinho tem uma cor legal gostei desse tom pra mim que é a cor A1 eu acho que é isso a cor tá gente mas é um pózinho assim que super funciona selo a pele deixa a pele bem aveludada bem bonita vou tirar o excesso aqui de corretivo abaixo dos olhos tá pra não marcar e vou selar o rosto todinho usando um pincel bem fofinho pra também não pesar muito ó vou usar um pincelzinho esse aqui é da Ruby Rose MF03 apanhar um pouquinho de pó tira o excesso e vou selando aos poucos toda a pele e vai ficar super aveludada pele feita e pra gente tirar esse aspecto pesado de pó separei uma bruminha que eu amei usar que é essa aqui da Better Me que também tem um precinho mara ela tem um cheiro muito gostoso muito bom mesmo de perfume e eu vou aplicar por todo o rosto deixar secar ó eu deixo bem molhado mesmo não tenha medo de usar bruma e aí eu deixo secar naturalmente sem ficar mexendo mais e fazendo muita expressão pra não marcar pros olhos eu separei essa paletinha da Ruby Rose que é a Sugar Party é uma das minhas favoritas nos tons também mas a paletinha é bem legal é boa e tem vários tons ali de opções pra você fazer vários tipos de olho mais simples mais elaboradinho tem a sombra com brilho que tem um brilho lindo então eu vou começar por esse tom aqui ó mais clarinho vou pegar com um pincel fofinho aberto e vou fazer um côncavo aqui um esfumadinho elas são bonitas são fáceis de esfumar são práticas pra você carregar na necessaire cabe em qualquer lugar então ela é muito muito prática gente tem algumas cores dessa paleta como a roxinha por exemplo que essa a cor brilhante dela ela solta e esfarela muito tipo dentro da gaveta sem eu usar então isso me incomodou essa aqui nunca aconteceu nada por isso que também além das cores serem bonitas é uma das minhas favoritas por isso mas a roxa gente ela esfarela e suja toda a minha gaveta tive que isolar ela em outro local vou pegar esse tom mais claro e vou aplicar aqui ó na pálpebra e aqui no início e com o pincel lápis eu vou pegar esse tom aqui ó que tem até um pouquinho de brilho aqui na paleta tiro o excesso e vou passar aqui ó no cantinho puxando pra fora vou fazer um vezinho aqui vou pegar esse tomzinho com brilho e vou aplicar com os dedos tá ela é mais macia então ó vou pegar um pouquinho com o dedo e aplicar só aqui no canto interno e gente olha o brilho que coisa mais linda vou aplicar um pouquinho desse tom aqui com o pincel lápis só de leve aqui na parte de baixo pra dar acabamento de máscara de cílios eu separei essa aqui da max love gente ainda continuo sem muitas opções de máscara de cílios mas essa aqui eu gosto muito ela não tem um nome tá aqui diferente ela tem este aplicador já mostrei várias vezes mas eu amo ela penteia muito os cílios ela tem cerdas mais finas aqui um pouco maiores aqui desse lado e deixa os cílios muito lindo muito bem penteadinho e eu gosto de passar ele pro lado assim pra ficar mais gateado e alongar mais os cílios olha a diferença de um lado pro outro como já levanta e dá outra cara e acabamento pra maquiagem pros lábios eu separei uma duplinha infalível que eu amo que me acompanha sempre assim que é um lip tint e um lip oil ou um hidratante labial também pode ser o que você quiser lógico que você pode substituir esses produtos por um batom se você prefere um batom em bala ou um batom líquido mas eu amo essa duplinha pro dia a dia também funciona demais você pode usar só o lip tint só o lip oil tem várias opções eu vou usar esse aqui que é o gel tint natural pink da linha Fuse Mood que eu amo esse aqui eu uso muito e separei o lip oil care fun no sabor bala de coco gente o cheiro disso aqui é surreal então eu vou aplicar um pouquinho eu aplico assim mais no centro e dou uma espalhada com a mão pra deixar mais esfumadinha tem um cheiro delicioso também ó aplica mais no centro fica igual coreana você aplica mais no centro dentro do lábio e vem com o lip oil por cima pra dar aquela hidratação aquele brilho e ficar tudo linda ai eu amo essa boca assim gente sou viciada e olha que maquiagem linda elegante chique que você pode fazer tanto pro dia a dia quanto pra sair você pode fazer algo mais elaborado ou menos depende muito do seu estilo essa make tá até mais elaborada que a pele eu fiz duas camadas o olho tá mais elaborado mas você pode fazer tudo muito mais simples usando os mesmos produtos pra você usar pra trabalhar pra você sair pro dia a dia enfim pra ocasião que você quiser todos os produtinhos que eu indiquei aqui são super acessíveis fáceis de encontrar a maioria você encontra também na shop e na minha listinha que eu deixei os produtos favoritos que eu mais gosto lojas que eu já comprei que são confiáveis vou deixar o link da esponjinha diamante gente que ela é perfeita não tem erro e é isso essa foi a maquiagem eu gostei bastante do resultado achei que a pele tá muito linda o olho eu amo esses tons eu acho que você pode comprar a paletinha do tom que você gosta mais comprar um tom colorido enfim o lábio também eu amo usar sim quero saber agora se você gostou se eu usaria essa maquiagem eu acho que é uma ótima opção de produtos pra você começar o seu kit ou então você ir acrescentando colocando produtinhos que você ainda não tem mas são diquinhas legais pra você colocar no seu kit de auto maquiagem então é isso amores se você gostou deixa like no vídeo que me ajuda demais se inscreve no canal se você ainda não é inscrito batemos 9 mil eu quero chegar nos 10 então ajuda também compartilhando com as amigas e não deixe me seguir no instagram no tiktok pra você me acompanhar mais de perto com outros conteúdos tá bom é isso eu espero muito que vocês tenham gostado fique com os takes dessa make linda e eu espero vocês no próximo vídeo e aí Tchau, tchau.